E aí pessoal, beleza? Galera, no vídeo de história pra vocês mais um vídeo de páginas online em Dragon Ball FighterZ E galera, o time de hoje vai ser um time de personagens de saga de Dragon Ball Super Eu não sei se alguém chegou a dar alguma sugestão disso, não me lembro exatamente Mas tinha legal a ideia pegar alguns personagens mais exclusivos de DBS Então eu peguei o Bills, o Goku Black novamente, o Hit Os mais inéditos aqui no canal seriam o Bills e o Hit, pela primeira vez que eu estou trazendo aqui em vídeo Então já vai ser bem interessante Então eu vou vendo o que vai dar hoje, vou ver se você encontrar com partidas online casuais, ranqueadas Independente de qual eu encontrar, o objetivo aqui é o mesmo, vamos ver se a gente vai ganhar Já testei um pouquinho o Bills e o Hit, o Hit já se jogou a fazer um pequeno combo dele O Bills eu vi um pouquinho, ele tem um negócio bem parecido do Barulho DBS, Android 21 O que facilita alguns combos, mas vamos ver se você vai fazer algum combo interessante e tal E bom, o Goku Black eu estou colocando aqui no meio também porque eu estou querendo treinar com ele Quero até olhar mais alguns combos dele em si mais difíceis, ainda estou muito no básico com ele Então vamos lá, chega de enrolação e bora aqui encontrar alguma partida online Bora então para a primeira lutinha Dessa vez acabei escolhendo partida casual mesmo Para mim assim, é meio diferente Se bem que ranqueado eu fico mais nervoso porque eu sei que tem a pontuação e tal Então aqui eu fico mais de boa O único problema é que essa partida está com um sinal não muito bom, está no vermelho Mas aqui no PC, como não dá para achar jogadores tão facilmente, o que vier primeiro está válido Mas se estiver muito lagada, eu procuro um outro jogador depois Vamos ver se vai deixar a intro tranquila Deixando aí o Bills, vamos ver se vai ter alguma interaçãozinha Agora que eu reparei que... Ah, ele pulou Ah, teria interação, mas agora que eu vi que eu sem querer desativar a legenda Acho que foi usar para algum vídeo Boa É, está um pouquinho com atraso, né Mas difícil Boa Eita, nós Usar o combatomático Ai, nossa Nossa Pelo menos vai para o Goku Black e não para o Hit Porque senão o Hit já perdeu uma boa vida agora nesse vacilo que eu cometi Ah, era para eu ter ido mais para trás Beleza Estou cometendo bastante... Caramba, esqueço desse negócio do overhead Oh meu Deus O Goku Blue é bem chato, né Nesse negócio de ficar teleportando e tal Deixa bem difícil de prever Caramba Dropei a defesa bonita agora Beleza Ok Ah, eu já fiz isso Ai Eita, nós Boa Caramba Precisa ter refletido ou defendi direito Nossa Faleceu, faleceu Já era Nossa Tomei bonito agora Caramba Me dei muito mal nessa partida Vou tentar mais jogar mais uma contra ele Aí Na terceira eu troco de oponente Só Pena que eu esqueci a legenda aí para trocar Mas enfim Bora então mais uma se ele topar, né Se não Vamos ver Seita aí Ih, rapaz Ah, tá Achei que não ia Então bora Vamos ver se Talvez eu não vou cometer nenhum erro Ah, eu fiz o Eu acho que fiz o ataque errado Oh meu Deus Hum, tá Eu Agora eu fiz errado Eu ia fazer a defesa normal Só que eu apertei para baixo sem querer Boa É, não sabia o que ele ia fazer Confunde Aí fiquei perdido Caramba, esse pão está difícil aqui Ah, caramba Eita, nóis Ok Ah, deu tempo Vou fazer ele voltar lá Por causa da tela Né, aí já fica mais fácil para mim Aê Não Ô, lagzinho Caramba Ai, punição bonita Caramba, se não fosse lag Eu matava o O O Gokublu Ah, errou Aê Aí eu vou trocar para o Gokublu de volta, né Para Não ficar recuperando vida Ótimo Beleza Pelo menos isso aqui Já foi um Nossa Ah, não pegou Nossa Boa Nossa, está com o level 3 Assim na minha cara Beleza Sobrou Grande Hit Bora Hit também é um personagem Que eu queria treinar mais Eu acho ele bem Bem interessante Ai Caramba Meu Deus Ok Ah, não deu tempo Até de usar o Sparking Nem deu Ah, já sei que eu Ah, beleza Ah Nossa Aí 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 eu trollei bonito Acabei de dar vitória Para ele Caramba Um personagem bonito Pelo menos Esse aqui foi melhorzinho Já consegui tirar o Gokublu Pelo menos Mas agora Vamos encontrar um outro oponente Que também esse lag Está Meio complicado Pronto, galera Vamos aqui para a última partida Aí no fim Acabei indo Para a partida ranqueada mesmo Acabei encontrando Porque eu estava alternando Entre ranqueada Casual Casual demorou bastante Mas agora em ranqueada foi Vamos ver Está com o Giren Brody DBS Vegeta Blue Time interessante Time interessante Bem Até diferenciado Tinha bem assim Que eu nunca cheguei a ver Muito Vamos ver Vamos ver no que vai dar Se eu conseguir ganhar Essa última aí Já está bom Mas Vamos ver Até já aproveitei Aqui enquanto estava Esperando ativei a legenda Tá Então agora Já tem a legenda certinho Aí ó Vai ter Vai ter a interação com o Giren Certeza, né O Pius com o Giren Eu lembro que a gente tem Uma interação Pessoal Está dando umas Más travadinhas, né Acho infelizmente também A conexão não está muito boa Mas Enfim Ai Deu interação Atraso Nossa É O atraso não está muito legal Não Nossa 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 Esse Nossa Nossa O atraso está muito ruim Ah Counter Boa Beleza 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 Não Atrasei Caramba 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 Trocar pro Giren Ah Boa Boa Ae Beleza Eu tirei o Giren Jirei o Giren Jirei o Giren Jirei é chatinho Nessa questão de Counter Mas Nossa O atraso está Muito zoado Só vem Ah Blindagem do Broly Hum Deu ruim Ai Nossa Tomei uma pancada Bonita Agora Nossa Atraso 16 Está chegando perto do Atraso máximo Eu não queria fazer Esse combo Automático Ah Ah Não queria fazer Não queria fazer esse combo Automático Por conta do Por conta do lag Eu acho que eu acabei apertando Muito light E acaba Dando nisso Ai Nossa Achei que não ia dar tempo Nossa Travador Daí que deu Acho o lag Está me favorecendo Na partida Só pode ser Ai Já tinha apertado Um monte de light Não ia ter como defender Level 3 Nossa Estou fazendo Ai meu Deus Eu tenho que parar Com esse costume De usar muito Super Dash Eu tenho esse costume Aí Um hit já era Ou não Ok Ai Caramba Viu Bora Bills Bills tem que fazer Hakai aí Para me ajudar Oh meu Deus Nossa Está muito ruim Beleza 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 Eu não sei se vai matar Mas Vamos ver Ui Ai Deu tempo Ai Deu Pelo menos Pelo menos Um grande Bills Não deu Hakai Se matar Com o Zamasu Ou com o Goku Black Mas E aí pessoal Esse foi o time Sagas DBS Gostei bastante do time Achei que ele é legal Apesar que eu não consegui Jogar muito bem Nos vídeos Pelo menos no último Eu ganhei Mas enfim pessoal Não esqueça de novas sugestões Para futuros vídeos E é isso galera Valeu E até o próximo vídeo